Salve, salve galera do canal, sejam bem vindos, hoje é o seguinte, hoje quinta-feira, três dias para o próximo show, decidi trazer para vocês um vídeo que eu sempre vejo os carros americanos fazendo, que é Full Day of Eating, então vou mostrar para vocês todas as minhas refeições, da primeira até a última, da hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir, desse meu dia, que faltam apenas três dias para o campeonato, então hoje é o primeiro dia que o Cris colocou um pouco de carboidrato, desculpa essa cara porque eu estou cansado realmente, o Matheus também está cansado, a gente está numa função louca aqui de gravação, de treino, de preparação, de ensaiapos, enfim, toda aquela rotina maluca das semanas finais que vocês já sabem, e a gente vai mostrar isso aí para vocês hoje, então a primeira coisa que eu quero mostrar é o que? Essa daqui é uma das camisetas que estarão disponíveis agora no próximo drop da Brandão Store, Então no meio de novembro, fiquem ligados que tem muito mais novidade aqui, I am on the way, isso aí, 2022, não importa se vai ser classificado agora, no próximo, no próximo, no ano que vem, eu vou estar lá em 2022, eu já fiz isso daqui, para deixar marcado, para deixar avisado, então, espero que vocês gostem, Brandão, escuta atrás, em breve eu mando notícia aqui para vocês de quando vai estar liberado o site, fechou? Então, vamos lá, a minha primeira refeição de hoje vai ser bem simples, frango e arroz, aqui a gente comprou esse frango, esse arroz, ele é muito fácil de ser feito, é um arroz basmati, um arroz basmati, e aqui ó, tem exatamente o que eu preciso, vou comer um cup, né, que o Chris pede, que tem exatamente 220 gramas, então, vou pegar esse saquinho aqui, vou deixar aquela água ferver, vou colocar o saquinho dentro daquela água, e aí, com 15 minutos, eu vou tirar o saquinho, e o arroz vai estar pronto, incrível, queria comentar isso com vocês, incrível, dá pra ver que no meio desse vídeo, as coisas vão estar um pouco mais animadas, né, Matheus? Eu sei, mas por enquanto tá pegando aqui no tranco, tá ligado? Então, é isso aí, vou fazer aqui meu arrozinho, enquanto isso... espinafre. Eu vi muitos atores americanos comendo espinafre junto com as refeições, eu nunca tinha achado desse aqui no Brasil, que é o baby espinafre, e ele realmente fica muito gostoso, né, principalmente agora nessa fase, onde a comida não tem tanto sabor assim, então, eu decidi começar a usar e realmente faz a diferença, e é bem simples a maneira que dá pra usar aí. Beleza. Eu coloquei aqui 350 gramas de frango, que na hora que eu cozinhar, vai se tornar aí 300 gramas. Acho que faz ele bem calinho. Não, não... Seu carvimento! Se inscreva no canal Pronto, aqui tem exatamente 220 gramas de arroz e 250 gramas de frango Agora vou colocar meu sal Poderia colocar 1 grama e meio de sal, mas também vou colocar um pouco de ketchup Vou colocar um pouco de frango 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 Uma terceira refeição do dia Batata e salmão Refeição pré-treino 250 gramas de batata e 200 gramas de salmão Eu achei que a de 24 gramas é maior Parece Um... 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 Bom, terceira refeição e refeição pré-treme. 350 de batata, 200 de salmão, 1 grama de sal. Simples, fácil e eficiente. Bom, estou preparando aqui a minha quarta refeição. Vai ser a refeição pós-treme. Então já vou levar ela prontinha. Na hora de finalizar o treme, já comer ela. Vou ser 200 gramas de arroz, 250 gramas de arroz e 250 gramas de frango. Quando pega a fritideirinha assim que já foi usada, aí o frango fica gostoso. Quanto mais tempo deixa, mais água ele absorve e ele fica mais pesado. Pronto, refeição pós-treino. 200 gramas de arroz e 200 gramas de frango. Caralho! Vamos agora, quinta refeição do dia. Arroz e peixe. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.